Olá, crianças! Agora é hora da nossa história. Senta aqui uma história, eu vou contar a pauta tão pouquinho para a gente começar. Vejo só vocês, eu vou contar até três. Um, dois, três. A história, então, começa a ser uma vez. Vejo, então, vocês eu vou contar até três. Um, dois, três. A história, então, começa a ser uma vez. Era uma vez um cavalinho. No nome dele era Notável. Olha aqui o cavalinho Notável. O cavalinho Notável era muito inteligente. Ele já até sabia contar. Às vezes ele ficava assim, qual é o número que vem depois do nove? Qual vem depois do nove? O dez. Muito bem. Ele brincava lá no campo com as suas coisinhas, com os seus brinquedos e gostava muito dos números. O Notável, um dia, o pai dele chegou nele e falou, olha, Notável, você irá para a escola. Ele ficou todo feliz porque ele gostava muito de aprender. E ele foi para a escola e ele contava todos os dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele aprendeu a contar e ficou muito feliz. Só que tinha uns amigos dele que era muito invejoso e brigava com ele e empurrou ele lá na lama. Ele caiu na lama e ficou todo sujo. E ele ficou muito triste porque alguns amigos riram dele. E o professor olhou aquilo e falou, não pode fazer isso, que coisa feia, ficar rindo do seu amigo. E no outro dia ele veio e ficou muito feliz porque o professor cuidou dele e não deixou nunca mais aqueles amigos fazerem aquilo para ele. E nunca mais ele caiu na lama. E ele fez um grande amigo chamado Cascavel. Esse amigo dele era o Cascavel. E eles viveram felizes para sempre na escola e todos os dias aprendendo um pouco mais, um pouco mais. E essa foi a nossa história do Cavalinho Notável. Tchau, tchau!